Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília a abertura da reunião ordinária do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, preside o Conselho e faz a abertura da reunião. Eu quero dar boas-vidas a todas e, em especial, às novatas que estão chegando hoje, que são a Casa Civil, a suplente Manuela Oliveira Camargo, substituindo a Daniela. O MDS, a Júlia Simões Zamboni, substituindo a Maria Carolina. Vocês levantem a mão, quem são? Você é? Manuela. E da Sociedade Civil, a Terezinha Vicente Ferreira, substituindo a Raquel Moreno pela Rei de Mulher. E a Valesca Maria Zanella, de Loyola, substituindo o MAD de Porto, do Conselho Federal de Psicologia. A Matilde Ribeiro, que foi eleita na última reunião como a terceira conselheira de Notório Saber. E as ausências justificadas. Não, calma, o Diniz. Esqueceu o nome da Terezinha. Não está aqui, como é que eu vou dizer? Quem é? A Simone Diniz. A Simone está aí? A Simone Diniz, representando a Rede Nacional. Abrasco. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva, substituindo a Estela Aquino. Sejam todas bem-vindas e teremos bastante trabalho. As justificadas são da Sociedade Civil, a Isis Tavares, da CNTE, a Ivânia Pereira da Silva Telles, a Sueli Maria de Fátima e a Chuma. Todas com motivos absolutamente justificados. Bem, nós temos uma pauta hoje, que é a abertura da reunião com os informes, não com os informes, não com a justificativa apresentação, os informes, atualização do programa Mulher Viver Sem Violência, depois o almoço, apresentação da Política Nacional de Participação Social e do Sistema Nacional de Participação Social, pela Secretaria-Geral da Presidência da República, depois a apresentação das negociações da Agenda de Desenvolvimento pós-2015 e a apresentação da Agenda Transversal no Governo Federal por uma companheira do MPOG. E aí nós encerramos e teremos a reabertura amanhã, com os informes sobre as primeiras articulações internas feitas pela ESPM, sobre a Comissão Organizadora da 4ª Conferência Nacional de Política das Política para as Mulheres e, dando sequência aos informes da ESPM, da Secretaria Executiva, da SAIAT, da SAI e da violência. E, finalmente, os relatos das câmaras técnicas. Nós terminaremos a reunião, essa reunião, no prazo previsto, às 13 horas, de amanhã. E, pela ESPM, estão aqui na mesa comigo a Rosa de Lourdes, que é a secretária do Conselho, a Lourdes Bandeira, que é a secretária executiva, a Linda Goulart, que é a chefe de gabinete. Então, o seguinte, vamos aprovar a ata, a ata da 16ª Lei. Reunião, reunião ordinária do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Quem tem alguma coisa a colocar sobre a ata, que levante a mão, fale, alinhe a página e a presente para a Rosa. Então, aprovado. Ok. Nós temos alguns informes que eu vou dar. O primeiro é que eu tenho visitado e monitorado as obras das Casas da Mulher. Eu estou monitorando de perto, indo às obras. A de Campo Grande é a mais avançada. Já está com as paredes praticamente levantadas. Brasília teve um atraso, por causa que o terreno teve que ser muito aterrado. Foram 850 caminhões de terra que teve que colocar para chegar no nível. E Vitória, que é uma reforma de um prédio que nós ganhamos o governador, que começou a reforma. Então, essas são as três mais avançadas. Hoje, assina o contrato da obra em São Paulo, que começa pelo prazo legal no início, na primeira semana de setembro. Assim também, Salvador, Fortaleza e São Luís já estão com as empresas homologadas e a assinatura apenas dependendo do término, do prazo legal de recurso. E depois nós temos Curitiba, com o edital de obras já na rua. E Curitiba, Porto Alegre ainda no projeto executivo, assim também como Maceió, Tocantins e Porto Alegre. Então, nós temos oito casas em construção, mas independente da construção, todas as... A CIDA vai detalhar mais, mas todas as articulações com o sistema judiciário, o sistema de defensoria, promotoria, todo e as gestoras está sendo realizado. Então, estão preparando toda a gestão da casa, como se disse. Eu quero também comunicar com muita alegria que foi aprovado pelo Congresso Nacional o projeto de lei que determina a transferência do Ligue 180, das delegacias para o governo federal. Então, ele ficará acolhido na SPM. Qual é essa história? Olha, o 180 foi criado em 2001 e não existia a SPM. Em 2001, e aí ele ficou, em 2002 foi aprovado, ele ficou acolhido nas DEANs. Mas, quando criou-se a SPM, em 2003, toda a manutenção do 180 foi pela SPM, pelo governo federal. E aí, no relatório da CPMI da violência, tem quatro projetos prioritários para serem aprovados no Congresso. Esse é um, a tipificação do feminicídio, o Fundo Nacional para a Violência contra as Mulheres, são três, e o primeiro foi aprovado. A presidenta deverá sancioná-lo no dia 26, 25 ou 26, e nós gostaríamos muito que ela sancionasse hoje ou amanhã, mas, devido às turbulências da semana passada, não deu. A agenda foi toda refeita. E ela sancionará dia 25 ou 26. Será uma sanção semi-pública, porque não dá para ter muita gente, porque não tem como trazer. Por isso que eu gostaria que fosse hoje ou amanhã. Mas, enfim, não terá. Mas é um grande, foi uma grande vitória nossa das parlamentares, porque esta aprovação dessa lei, por mais que ela pareça simples, ela transforma, ontem eu dei uma entrevista sobre isso, ela transforma e coloca efetivamente o 180 como uma política de Estado. Então, é absolutamente importante, porque, como política de Estado, ele não pode sair da... ele não pode deixar de existir. Ele é, além de ser um serviço de utilidade pública, que é uma política de Estado. Então, para o resto da vida, nós temos o 180. E, enquanto ele estava com as deãs, ele não era política de Estado. Ele era uma política que o governo, que quisesse, mantinha, ou que não quisesse, não manteria. E isso é mais um instrumento da implementação da Lei Maria da Penha como política de Estado. Então, ele tem essa importância muito grande. Há outra questão, o outro informe. Vocês todos serão avisados da sanção. Quem puder estar presente, será um a um, com prazer. Nós, e agora eu faço um apelo, nós transferimos por um mês, prorrogamos por um mês, o tempo do edital Mulheres Históricas, por falta de candidatas, que é o prêmio que nós apelidamos de as mulheres idosas. Então, não tinha candidata. Agora tem uma inscrita. Exatamente. Mulheres Feministas Históricas. Clara Schaaf, por favor, se inscreva. Já está se inscrevendo. Já está se inscrevendo. É. São mulheres acima de 75 anos que fizeram, que deram, que tem uma contribuição muito grande à luta das mulheres, seja ela de que a área for. Então, eu peço a vocês para pescarem, irem fundo, buscarem, busca ativa, mulheres nas áreas específicas de vocês, com mais de 75 anos, que tenham dado, que deram, que darão, que estão na vida ainda, não pode em memória, e aí a Rose não poderá, a Rose Murano, é para se inscrever. É autoinscrição. É um prêmio de 50 mil reais. que o CNPq e a SPM darão. Ele fecha o edital dia 10 de setembro. Então, assim, é na hora que a Luz for falar do relatório da Secretaria Executiva, ela pode dar mais detalhes, mas é inscrição por internet. Então, é importantíssimo que vocês contribuam com essa busca ativa de mulheres de todas as áreas. Eu sei, eu falei que tem uma. E mais três, mais uma informação. No dia da visibilidade lésbica, a Secretaria de Direitos Humanos e a SPM farão em conjunto uma atividade que vai homenagear a Vange Leonel, que foi uma mulher lésbica que teve uma importância decisiva na consolidação dos direitos das mulheres lésbicas. ela era cantora, escritora, e receberão o prêmio a companheira dela, a Silmara, e a mãe dela. Será no dia 28, às quatro da tarde, na Secretaria de Direitos Humanos. e terá, nesta oportunidade, nós passaremos também o filme Flores Raras. Então, todo o movimento lésbico está sendo convidado e as simpatizantes, afins, todas as pessoas que lidam com direitos humanos e que queiram participar. É dia 28, às quatro e meia, no auditório da Secretaria de Direitos Humanos, que fica ali no setor hoteleiro sul. Muito bem. O último, em setembro, de 22 a 24, a 25, aliás, acontecerá na ONU, como sempre, a Assembleia Geral da ONU, onde a presidenta faz a abertura. Nesta Assembleia, no período dessa Assembleia, terá, acontecerão duas reuniões, várias, mas terá a reunião de chefes de Estado sobre o Cário mais 20, no dia 22, e a climática, no dia 24, e uma reunião da CPD, também. Pois bem, não estão esperando grandes participações de chefes de Estado, mesmo porque houve aquela decisão anterior de se fazer às reuniões continentais. Como é, em setembro, do Brasil, nós delegaremos a missão do Brasil em Nova Iorque ao embaixador patriota, para que nos represente. Isso porque é véspera da eleição e tem uma determinação para ministro não viajar, e é meio período do dia. É uma reunião para o acerto das declarações que saíram nos continentes. as grandes decisões foram tiradas ao longo do processo. E é do dia 22 ao dia 25. Acontece aquilo sempre, mas essas duas serão a declaração, sobretudo é do Cairo e Cairo pós-2015. Pós-2015 também é o resultado das conferências todas que fizemos. e eu não tenho nenhum problema de e não tive de delegar a missão, porque a missão tem representado o governo brasileiro à altura com muita maestria, muita competência, posições muito avançadas, que é o ministro patriota e depois o adjunto dele, que é o Guilherme Patriotra e a Érica, que são pessoas absolutamente comprometidas, mas não está fechado para a sociedade, a sociedade civil poderá comparecer e fica a critério, mas é uma reunião onde não, ontem eu tive uma reunião com o Pnud e foi me reafirmando que será uma reunião onde não haverá mais discussão, será um, existe um grupo, tarefa, da qual o ministro patriota participa, que faz a, que está preparando a declaração final para apresentar. não há dúvida que continua a do Uruguai a mais avançada e com bastante restrição de ser acordada. lá. Bem, se alguma de vocês quiserem alguma informação, fazerem, estou às ordens, alguma pergunta, alguma questão, senão eu já passo para Sida, para iniciar o informe. Posso passar? Vamos lá. Sida. Hã? Bom dia. Na verdade, a gente fez uma apresentação. Ele é cansativo. Alô? Alô, alô, alô. Demora, não é? Começou? Começou? Agora pode, então tá. Essa foi a abertura da reunião ordinária do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, conduzida pela ministra Eleonora Menicute, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Entre os temas estão os trabalhos das câmaras temáticas, as ações da secretaria e os preparativos para a Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que será realizada em 2015. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. We'll be right back on . . E aí . . . . O que é isso?